Olá pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre aqueles livros que a gente comprou, colocou na estante, lorgou lá e esqueceu. Nem lembrava mais que estava lá? E aí, conta pra mim, você tem um livro perdido na estante? Você tem alguns livros perdidos na estante que você comprou e esqueceu? Que você guardou lá e nem lembrava mais que ele estava lá? Eu tenho alguns e vou apresentar os meus pra vocês. Espero que vocês falem se vocês têm algum. Então, comentem comigo qual que você tem, qual que você esqueceu, ou se até já comprou livro repetido que já tinha na estante. Eu já fiz isso e não foi uma vez só. Eu já comprei livro que eu já tinha na estante. Sorte que eu comprei de alguém que eu pude voltar lá e trocar. Então, comente comigo se você já fez algo parecido. Vou começar com o livro. Esse eu não comprei. Ele está esquecidinho na estante. Esse eu ganhei de presente. Jogue Sujo, da Sandra Brown. Eu ganhei de presente de uma amiga e ainda não li. E esse daqui também vou colocar naquele desafio do ano pra tentar ler esse ano de 2023. É um suspense policial, é um romance policial, é um tipo de escrita que eu gosto muito, por isso que eu ganhei de presente. Kate Ashley, A Música do Coração. Esse livro é uma trilogia, faz parte de uma trilogia. E são rockstars. Eu tenho só o 1 e o 2. Porque eu comprei de uma pessoa que estava se desfazendo de alguns livros e ela não tinha os três e ela estava vendendo porque ela tinha pouco espaço e eu comprei. A Batida do Coração é o número 2, da Kate Ashley. The Risk, da Ellie Kennedy. Eu não li ainda. Eu não conheço a escrita da Ellie Kennedy. Eu comprei esses dois pra conhecer a escrita. Mas me parece ser nem adult. Parece ser livros de novos adultos. Não é uma temática que eu gosto muito, mas como eu fiquei curiosa pra conhecer a escrita, eu comprei um. E eu comprei o 2 também, ó. Techei-se. Aí eu comprei os dois pra me ler e eu não li nenhum ainda. Tá lá esquecidinho na estante, perdidinho lá. Tem livro da Diva perdido na estante, gente? Tem, ó. O Eterno Namorado, da Nara Roberts. Perfeitos. Comprei faz um tempinho. Coloquei lá na estante. Ele tá lá e eu preciso tirar de lá e ler. O Par Perfeito, da Nara Roberts, também. Eu acho que esses livros estão lá na estante esquecidos. Não é porque eles estão esquecidos. Eu acho que eu coloquei eles lá e esqueci eles lá. Porque tá faltando um, gente. Eu não tenho os três e eu gosto de ter sempre as trilogias completas. Então, eu tô esperando conseguir o terceiro livro pra poder ler os três, pra poder guardar os três. Eu gosto, tá na hora de completar as trilogias. Eu não gosto de ficar só com dois. E aqui falta um, que é a trilogia da pousada. Diamantes do Sol, da Nara Roberts. Faz parte da trilogia do coração. Mas eu só tenho Diamantes do Sol. Eu só consegui comprar. Eu comprei de um sebo. Ele tava sozinho, perdidinho lá. E eu comprei e guardei. Mas eu só tenho esse. E tá lá, perdido na estante, no meio do meu mar de livros de Nara Roberts. Bela Andri. Eu não conheço... Aliás, mentira. Tô mentindo. Olha que feiura. Dona Bel. Tá contando mentira. Você conhece a escrita da autora, sim. Gente, eu conheço, sim, a escrita da Bela. Eu já li algo da Bela. Eu comprei esse livro, gente. Eu não sou um ser humano de comprar livro pela capa. Eu vou ser realista. Eu quase nunca cometo esse pecado. Eu quase nunca faço esse tipo de coisa. Mas, gente. Esse livro, eu juro pra vocês que eu comprei pela capa. Olha essa capa. Olha o título. O jeito que ele me olha. E olha o olhar dessa capa. E eu comprei esse livro da Bela pela capa. Ainda não li. Eu me apaixonei tanto pela capa que eu comprei e guardei lá. E ficou perdidinho lá. Vocês estão gostando até agora? Estão gostando? Já deu o seu likezinho. Se gostou mais ainda, ó. Já se inscreva no canal. Ative o sininho pra... Já se inscreva no canal. Ative os sininhos pras notificações. O seu like é importantíssimo pra ajudar o canal a crescer. O seu comentário é importantíssimo pra ajudar o canal a crescer. Agora, o mais importante mesmo, gente, pra ajudar o canal a crescer. É que vocês assistam o vídeo inteiro. Ou pelo menos a metade. 50% no mínimo. Isso sim ajuda o canal a crescer. Ajuda o YouTube a distribuir mais o canal. Apresentar pra mais pessoas. E isso traz mais inscritos. Traz mais gente que gosta de leitura. Pra conhecer livros. Pra aprender a gostar de ler. Que é esse o intuito do meu canal. Tem vídeo toda quinta. E todo sábado às 20 horas aqui no canal. Uns de dica, outros de resenhas. Mas tem vídeo toda quinta e todo sábado às 20 horas. E vamos lá terminar os meus perdidinhos na estante. Falta pouquinho agora. Tem só alguns. Só acho que tá terminando. Apenas amigos da Cristina Lauren. Apenas amigos. Eu gostei da capa quando eu comprei. O enredo me pareceu bastante legal. Então eu comprei porque eu comprei. Tava na promoção. E eu paguei baratinho. Aí eu comprei apenas amigos e guardei. Coloquei lá na estante. E esqueci ele lá. Gente, pra finalizar os meus perdidos na estante. Eu vou finalizar. Começa a trilogia da Sandy Lynn. Eu gosto da escrita da Sandy. Esses livros são livros velhos. É uma série velha. Que faz tempo, faz anos que foi escrita. Mas que eu só comprei. Acho que o ano passado. No início do ano. Não sei. Só sei que eu comprei. Coloquei lá na estante. Ainda não li essa série, gente. É uma série famosa. Forever Black. Acho que é Forever Black que fala. E eu sei que é a série Forever. Pra sempre. E eu não li esses livros ainda. Eu comprei. Eu comprei e guardei. Eu gostei muito desses livros. Eu gostei da claridade deles. Das capas. Eu gostei muito da escrita deles. Do tamanho. Dos desenhos. Ele é um livro. São livros muito lindos. Quando eu comprei. Que eu abri. Que eu cheguei em casa. Eu fiquei apaixonada. Pela série. E não é livro. A diagramação é boa pra ler, gente. Não é pequenininho. E não é livro. Não são livros grandes. São livros até pequenos. Eu preciso pegar. E focar. E ler a série toda. Voltando aqui. Black para sempre. Você para sempre. E nós para sempre. Eu sou apaixonada. Por livro físico. Porque eu gosto disso daqui. Gente. Se você abrir o livro físico. E você vê. Você vê a escrita. Os que tem desenho. Os que tem desenho. Você vê a escrita. Os que tem desenho. Os que tem figura. A editora Charme. Faz uns livros. Muito lindos. Com configurações. Com configurações dentro. Com desenho. Com colorido. São livros lindos. Da editora Charmes. Você pega. São livros maravilhosos. Eu sempre vou amar. O livro físico. O livro digital. O e-book. É mais gostoso de ler. É mais confortável. Para a vista. É mais fácil. Para você carregar. Você pode ter um monte. No Kindle. Você pode comprar. Bastante livro por lá. Só que nada supera. O livro físico. A beleza de um livro físico. A beleza de a capa. A beleza de um livro interno. A beleza de um livro interno. O cheiro de um livro físico. Eu acho que não supera. Por isso que às vezes. Eu cometo essas loucuras. Que eu compro. Compro pelo preço. Ou compro pela autora. Que eu gosto da escrita. E guardo lá. Coloco lá na estante. Esqueço lá. Deixa o bichinho lá. E ele fica lá. E às vezes. Eu esqueço. Passa anos. Mesmo. E eu esqueço. Que eles estão lá. Então era isso gente. Eu espero que vocês. Tenham gostado. Dos meus perdidos. Eu acho que vocês também. Com certeza. Deve ter um perdido. Alguns perdidos. Por aí. Me contem. Quais são seus perdidos também. Então até o próximo vídeo. Até a próxima resenha. Não esqueça. Toda quinta. E todo sábado. Eu estou por aqui. Com falando de livros. Resenhando ou mostrando livros. Sempre falando de livros para vocês. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma